É o segundo livro da Marlene Sais. E o espírito que dita os livros por ela é o espírito Luizinho, que inclusive é o mentor da casa espírita que ela dirige, que é o A Caminho da Luz, que tem uma frequência de 5 mil pessoas. Ele é o protagonista dessa história, ele relata a encarnação que ele teve na Inglaterra, onde ele adquiriu muitos débitos, muitos compromissos e retorna por mais duas oportunidades para buscar uma regeneração. Tanto que na última descrição da sua encarnação no Brasil, ele já está com o sentimento bem mais aprimorado e já se preparando para a encarnação atual, em que ele motivou a fundação de uma casa espírita. Então o livro, ele estimula, ele mostra que não vamos nos ater às coisas erradas que nós já fizemos. Vamos fazer delas um aprendizado e vamos ter confiança e certeza que Deus dá sempre novas oportunidades de recomeçar. Esse é o objetivo do livro, o otimismo, a mudança de hábitos e a mudança de sentimentos. O evento está maravilhoso, muitas pessoas, um grande sucesso. Nós só podemos agradecer a Deus por esta festa espiritual que está acontecendo aqui. Nós convidamos a todos a lerem o livro, Nas Águas do Mar da Vida, que realmente é um romance muito legal. Ele também tem um objetivo filantrópico, porque nós doamos os direitos atorais à nossa unidade de assistência ao idoso, que fica em Guarulhos, onde nós abrigamos 100 idosos. Espero que tenha muita mensagem de paz, mensagem de empenho com as tarefas que a gente se propõe a cumprir nessa vida. Tenho a expectativa que esse livro abranja muitas pessoas, que as pessoas possam ter uma visão bastante ampla sobre o Espiritismo. Então a nossa expectativa é de ter mais conhecimento, aprender um pouquinho mais e vivenciar aquilo que a gente tem aprendido ao longo dos anos, desses 36 anos de Acaminho da Luz, que união faz a força.